Aqui gente, ó, aqui é o Nespresso E aí vamos apertar aqui, ó Aqui tem leite bem quente, açúcar, fica só um pouquinho de açúcar só O sal do leite O melhor é a garrafinha de metal assim, é baratinho isso aqui gente Aí ó, tá bem quente Então, dá uma sacudida Ó, viu o barulhinho? Nada Você viu o barulho? Vai jogar o leite E aí no final vem a espuma Cobertura de sorvete Palitinho Vem trazendo, ó Maravilhoso Caputino É isso aí, deixa o seu like E aí no final vem a espuma